Tava subindo o morro de carro E as novinha tava lá embaixo Eu encaixo, eu encaixo, eu encaixo, eu encaixo, eu encaixo Tava descendo o morro de moto E as novinha tava lá em cima Vem na pica, vem na pica, vem na pica Esse desce, sobe e fez eu refletir E nesse momento veio a ideia Se ela gosta de carro e de moto Então vou mandar pra ela Imagina nós lá na favela Comendo todas, todas perereca Imagina nós lá na favela Comendo todas, todas perereca Esse é o DJ de raça na onde passa Tava subindo o morro de carro E as novinha tava lá embaixo Eu encaixo, eu encaixo, eu encaixo, eu encaixo, eu encaixo Tava descendo o morro de moto E as novinha tava lá em cima Vem na pica, vem na pica, vem na pica Então vou mandar pra ela Imagina nós lá na favela Comendo todas, todas perereca Comendo todas, todas perereca Imagina nós lá na favela Comendo todas, todas perereca Esse é o DJ de raça na onde passa O DJ de raça na onde passa Obrigado.